Salve, salve galera, Bismarck na área, beleza? NVA 99, diretamente aqui de Jipe, Paraná, Rondônia, capital de Roraima Vamo com tudo, mais um videozão, mais um motovlog Hoje é domingão, tô indo ali fazer um videozão Que nós gravamos dois anos atrás no Caçador de Lendas Tá aqui meu parceiro Wesley Alves, o brabo Tô indo ali mais ele fazer um videozão ali, um trenzão top, daquele jeito E eu vou cortar caminho aqui pelo bairro, ó, Gremville Bairro Gremville, vou mostrar pra vocês aqui esse bairro Deixa eu fechar a viseira aqui, porque tá muito forte o vento Esse daqui é um bairro novo Eu acho que não tem nem um ano que esse bairro foi aberto Ele cortou as ruas aqui, ali pra dentro já é outra É o mesmo bairro, mas também já é filé pra caralho Ó, bastante estradas, tem ciclovia Eu tô num bairro top, velho Filé, filé, aqui se eu não me engano é o bairro União 2 Aqui desse lado aqui, ó Aí aqui é o Gremville, até lá no final Vou mostrar pra vocês aqui daquele jeitão Passar aqui pela principal, que já é caminho pra onde nós tá indo lá Pra fazer o videozão de lenda E como sempre nós tá aqui de Titã 99, azul, a braba Escapão, duas bocas berrando Tô gravando aqui com a GoPro Hero 7 Black Gravando o áudio separado pelo celular Vamos meter marcha, bora Chama, filho Bora, bora Ah, moleque Pensa numa rua boa pra andar, velho Cê tá doido Ali tem uma curvinha ali top pra caramba Deixa eu dar uma segurada aqui pra não dar merda na curva, né Sempre tem uma galera que vem voada de carro aqui, ó Ó, que massa, velho Cê tá doido Esse bairro aqui é grande pra caramba, tá, velho Pensa num bairro grande, top Tem uns amigos meus que já comprou uns terreno aqui Tem uns dois que já moram aqui Aqui as duas pistas aqui, ó Acho que tem mais ou menos Quase um ano atrás Que eu passei por aqui Pela primeira vez Eu até gravei pro canal Rapidão o trecho Isso aqui Era tudo Estrada de chão Não tinha asfaltarinha, entendeu Não tinha essa iluminação aqui Filezona Ó o cartão Chama, filho Daquele jeito Bairro tá top Bairro tá top Tem bastante terreno já vendido Tem uma escada já construída E tem um monte pra ser feita ainda Essas duas pistas aqui, ó O final dela vai dar ali na 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 rua Santa Rita Na linha Santa Rita, né Com até 14 Ali dá pra vocês ver Já é até 14 já Ali já é a É a empresa Rical Ela vai passar na frente lá agora Que é a rua que nós vai Ali pra dentro ali, ó Ali já dá pra ver ali, ó O Vale do Sol lá, ó Top pra caramba Filé do boi Bastante coisa De Paranazão é grande, véi Aqui como vocês podem ver Ficou tudo filé Os caras tão instalando aqui A iluminação aqui, ó Iluminação de LED Instalando não Já tá instalado Qualquer dia desse Eu vou passar por aqui de noite Pra mostrar pra vocês Mas vou finalizar o vídeo por ali, ó Só pra vocês verem Aonde dá o final Ó, tem um zerinho ali Alguém andou passando Fazendo zerinho, rapaz Fazendo graça Daquele jeito Opa Já vai se inscrever no canal Já vai deixando o seu like Pra fortalecer Daquele jeitão Aqui mudou bastante Bastante mesmo Aquelas duas pistas Parece que vai vir até aqui, ó O pessoal ainda vai ajeitar Essa rua aqui Vai asfaltar tudinho Vai deixar top Aqui é a linha Santa Rita, ó Pra ali pra frente, ó Pra quem já é antigo na cidade Tá ligado que ali pra frente Era só sítio Agora é tudo terreno também, ó Olha aí o nome do residencial novo Que tá abrindo ali, ó Residencial Triano Top Que não vai gravar pra vocês ali Qualquer dia Ali pra trás, ali Vai nas ABR Ali vai até 14 E vai pra frente E oeste aqui Metendo massa Daquele jeito Aqui é a empresa de arroz, ó Rical Empresa grande Empresa top E nós estamos indo ali na linha Ali Da estrada assombrada Vídeozão Bravo pra vocês Esse vídeo aqui de motovlog Eu tô postando depois, então Vocês entram no canal E se vocês não assistiram o vídeozão Nós mostrando Como é que tá Estar na assombrada Vídeozão brabo, tá? Se inscreva Deixa o seu like Tamo junto E muito obrigado pela força Valeu, valeu Fui É nóis GoPro parar de gravar Tchau, tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti